Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar mais dicas pra vocês de cuidados naturais com a pele. Vocês sabem que eu adoro cuidar da pele de uma forma natural. Usar os produtos que a gente tem em casa e dar uma respirada aí na pele dos produtos de beleza. Hidratantes, essas coisas que a gente usa normalmente. Sem medo de estar fazendo alguma coisa que vai machucar minha pele, que vai agredir minha pele. Porque com produtos naturais é muito difícil ter contraindicação. Claro que é sempre bom pesquisar antes sobre o que você vai usar na sua pele, pra você não ter problemas depois. Mas normalmente vai ser tranquilo, não vai ter contraindicação, que é o que acontece com o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Hoje eu vou trazer novamente pra vocês a esfoliação, tonificação, máscara e a hidratação. O esfoliante de hoje e o tônico de hoje vão ser a base de chá verde. O chá verde, todo mundo sabe que ele faz muito bem pra saúde, ajuda no emagrecimento e não vai ser menos com a nossa pele. Ele vai fazer muito bem se a gente, além de ingerir o chá verde, a gente também usar por cima, assim, da nossa pele. Eu vou colocar tudo explicadinho no blog pra vocês, mas só pra vocês terem alguma noção. Eu vou falar alguma coisa aqui. O chá verde conta em substâncias que ajudam a repelir as bactérias que causam as espinhas. Além disso, ele também reduz a inflamação. Então se a gente tá com uma pele bem infeccionada, bem inflamada, ele é muito bom ser usado como tônico, que é o caso que a gente vai usar aqui hoje. Ele também melhora a hidratação, firmeza e elasticidade da pele. Que também vai acontecer hoje na nossa máscara, que a gente vai usar a clara do ovo. A clara do ovo contém colágeno, então ela ajuda a ficar mais firme mesmo a pele e dá aquele toque bem aveludado depois que a gente termina a nossa máscara com a clara do ovo. E também contém albumina, que tem um poder muito grande também de cicatrização. A gente não pode esquecer que ela dá um efeito tensor na nossa pele. Então ela deixa a pele mais lisa e menos flácida, o que é muito bom pra gente. Então se a gente usar com frequência esses produtos que não tem contraindicação, você pode usar várias vezes essa máscara que não vai prejudicar seu rosto. Como a gente separa uma vez por semana pra fazer tudo isso, então acredito que uma vez por semana fica muito bom. Você tem que escutar a sua pele, você tem que ver o que ela tá falando pra você, se ela tá gostando, se tá sendo bom e usar de acordo com a sua pele. Porque como são tratamentos caseiros, você tem que observar quais os benefícios que estão trazendo pra sua pele. A gente tem os benefícios que são oferecidos pelos produtos que a gente tá usando, mas você tem que ver como sua pele vai responder. Tenho certeza que com esse tratamento de hoje, com o chá verde, o mel que a gente vai usar também e a clara de ovo, você vai ver como vai ficar muito bom. O toque da sua pele, você vai sentir uma pele assim mais limpa, mais hidratada. Bom, deixa de blá 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 e vamos lá fazer esse tratamento caseiro, super fácil, rapidinho e muito benéfico pra sua pele. A primeira coisa então, como vocês já sabem e já assistiram no primeiro vídeo que a gente fez do Spa em Casa, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Então a gente vai lavar o rosto com um sabonete próprio pro seu tipo de pele, ou no banho ou na pia mesmo, vai lavar. E vai fazer aquela vaporização que vocês viram que a gente fez. Depois da vaporização então, a gente vai esfoliar. E como vocês já sabem, hoje vai ser com o chá verde. Então o que a gente vai usar? O chá verde e a gente vai misturar açúcar até dar um ponto de uma massinha. E depois acrescentar o mel bem pouquinho também. Depois então que você preparou o esfoliante, você vai aplicar no rosto em movimentos circulares, ascendentes, em todas as regiões. Principalmente onde se concentram mais os cravinhos, que fica aqui na região aqui próximo ao nariz, na testa, na bochecha, no queixo, tá? Então a gente vai fazer aquele mesmo procedimento como a gente fez da outra vez. Pronto. Então agora é só lavar pra tirar todo o esfoliante do nosso rosto. E eu volto aqui com você. Pra fazer o tônico é muito fácil. Você vai fazer uma xícara de chá verde. O ideal é que seja o chá assim solto. Você põe um pouquinho na xícara, forra o fundo de uma xícara, mais ou menos assim. E aí a gente vai ferver a água e jogar na xícara. E... Vamos deixar assim abafado por uma hora. Depois que passou uma hora, você vai coar o chá e vai usar o líquido, que é o próprio chá mesmo. Provavelmente você não vai usar toda a xícara de chá pra tonificar seu rosto, porque a gente usa muito pouco. Ele tem validade por dois dias esse tônico. Se você quiser, você pode guardar na geladeira e usar no dia seguinte. Ou você pode separar, usar o tônico e o restante você pode tomar. Porque o chá verde, ele é muito bom também pra ajudar a emagrecer. Depois que o chá tá pronto pra gente usar, a gente vai molhar o algodão mesmo, esses disquinhos de algodão. Vamos mergulhar no chá e passar em todo o rosto. Agora a gente dá batidinhas de leve no rosto todo. Quando você sentir que seu rosto tá seco, então agora é hora da gente aplicar a máscara. Você separa a gema da clara. Nós vamos usar só a clara. É só passar a clara em todo o nosso rosto. Pronto, agora a gente vai aguardar 30 minutos e vamos tirar com água morna toda a máscara do nosso rosto. E aí eu volto aqui com vocês. Eu tirei a máscara e como vocês sabem, eu adoro hidratar pele com óleo de coco. Você que não assistiu o primeiro vídeo que eu tô falando sobre o óleo de coco, você vê aqui no box aqui embaixo de informações como eu preparo o óleo de coco pra passar no rosto. Eu passei um protetor solar também por cima do óleo de coco. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente é muito bom. Vocês vão adorar esse tratamento de hoje que a gente tá fazendo com o chá verde, com o mel, com a clara do ovo e com o óleo de coco. Todos os produtos totalmente naturais. Você pode fazer tranquilamente na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra receber assim de primeira mão tudo o que acontece aqui no canal da Rubia Rubita. Não deixe de avaliar o vídeo pra mim que é muito importante na divulgação. E também uma coisa que é muito importante é o comentário de vocês. É a resposta que eu tenho se vocês estão gostando do vídeo, o que vocês estão achando, o que vocês acharam desse tratamento que a gente fez hoje. É muito importante. Eu fico aguardando vocês pra vocês comentarem e a gente poder conversar. Não deixe de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no blog da Rubia Rubita e no Instagram que a Rubia Rubita tá agora. Todas as informações estão aqui no box de informações pra vocês verem direitinho como fazer pra me encontrar. Não se esqueçam também que todas as receitinhas de hoje, todas as propriedades, de todos os ingredientes que a gente usou, tá lá no rubiarubita.com.blogspot.com. Eu espero você então pros próximos vídeos. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!